Hoje eu tô aqui com uma figura nada ortodoxa, nada totalmente fora do comum, é o Vinícius Penido. Vinícius, se apresenta, por favor, quem é você, como você chegou, onde chegou, as pessoas precisam saber, quem não conhece, quem já conhece vai querer saber de novo, porque é uma história sensacional. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius Penido, agora eu tenho 19 anos, que eu fiz aniversário há dois dias atrás, mas a minha história começa quando eu tinha ali meus 14 anos, e de fato eu consegui entender que a minha vida não seria normal como a de todas as outras pessoas, e eu comecei a procurar em algum lugar na internet uma forma de ganhar dinheiro ou de mudar a minha vida de fato, e foi no mercado financeiro que eu encontrei isso de verdade. Eu já vendi cerveja, já lavei carro, já capinei jardim, e tudo isso foi um processo até eu chegar aqui, e hoje eu compartilho no meu Instagram essas ideias, talvez não muito convencionais e fora do padrão, e é por isso que eu sou odiado por muita gente, mas ao mesmo tempo por isso que tem uma legião de pessoas que entendem a minha mensagem e que tá lá todo santo dia pra escutar o que eu tenho a dizer. Perfeito, cara. Cara, em que mercado você atua, só pra galera ter uma ideia, o que você faz, como você chegou onde você chegou hoje, o que você passou, além de tudo isso, de trabalhos por fora, mas especificamente dentro do mercado financeiro, como foi a tua trajetória até você chegar onde chegou? Tá, eu vou começar explicando o que eu faço hoje, porque a minha história é um pouco até mesmo controversa, e eu percebo que se reinventar e você apagar uma pessoa do passado que você era, é importante pra você se reinventar. E, na verdade, eu me considero trader. O trader, na tradução livre, é um comerciante. E o que um comerciante faz? Ele sabe comprar e vender da maneira exata, ou seja, se eu tô vendendo um iPhone, eu tenho que saber comprar pelo preço certo e vender pelo preço certo. E no mercado financeiro é a mesma coisa, só que você pode ganhar na alta e na baixa. Então um trader é nada mais nada menos do que uma pessoa que ganha na alta e na baixa. E como um bom trader, você tem que ser um bom comerciante, sabendo a nossa certa de comprar e de vender. E é isso que as pessoas não entendem, porque as pessoas usam o mercado financeiro como um instrumento emocional. Ah, eu compro Bitcoin porque eu gosto. Ah, eu compro tal coisa porque eu gosto. Eu invisto na empresa tal porque eu acho ela legal. Não existe isso. Isso é coisa de gente com probleminha na cabeça. Na prática, quem ganha dinheiro de fato é quem sabe ganhar dinheiro na alta e na baixa. E por que eu tô falando da minha trajetória como algo controverso? Porque lá no começo, quando eu tinha 14 anos, eu comecei como qualquer um no mercado financeiro, do zero. Na minha família, ninguém sabia o que era mercado financeiro e muito menos o que era bolsa de valores. Acho que a gente tem uma trajetória até parecida quanto a isso. E na época, o meu pai sempre falava assim pra mim, ah não, bolsa de valores é cassino. E eu sempre via na TV passando, ah, as ações da Petrobras estão custando 5 reais, o menor preço da história. E eu nunca entendi o motivo por trás disso. E eu sempre soube que ali teria uma maneira de ganhar dinheiro, mas eu não sabia como. E na época, eu ficava procurando na internet, pesquisando. E foi aí que eu caí naquela dos maiores influenciadores da época que falavam pra investir pro longo prazo. E provavelmente você já viu algum anúncio falando assim, ah, você tá vendo aqui 10 reais, isso é suficiente pra você investir. E nessa época, eu caí nessa trajetória e eu tinha 400 reais, mais ou menos, e comecei a investir na bolsa. E, na verdade, esses caras que te vendem a ideia de investir com só 10 reais, são os maiores estelionatários da história da internet. Porque, primeiro que eles não começaram a investir com 10 reais e nem enriqueceram com 10 reais na bolsa. E o que ninguém entende é que essa porra de viver de dividendo é você colocar lá 100 reais pra receber 30 centavos todo mês e postar o print lá no Instagram, ah, de grão em grão a galinha e enche o papo. Aí você vai lá e fica ganhando migalha, migalha, migalha. E quando vê, tu ficou vários anos sem ganhar porra nenhuma. Pra que faz sentido investir na bolsa? Pro cara que tem 200 milhões de patrimônio, ele vai botar uma parte na empresa dele, uma parte em fazenda, outra parte em gado, outra parte ele vai lá e bota na bolsa, porque ele não tem mais onde enfiar o dinheiro. E mesmo assim, eu diria pra ele não colocar na bolsa, muito menos na brasileira. Então, eu acho que essa ideia do Vinícius de 14 anos surge de achar que investir pro longo prazo vai enriquecer ele. E foi ali que eu comecei a estudar muito sobre mercado financeiro. Então, eu sentava todo santo dia, acordava 4 e meia da manhã, tomava um banho gelado, era sempre assim, sem férias, era todo dia durante dois anos. Acordava 4 e meia da manhã, tomava um banho gelado, sentava na cadeira e estudava até a hora de dormir. Não tinha, ah, hoje é domingo, ah, hoje é meu aniversário, não existe isso. Todo santo dia era dia de trabalho e eu só parei quando eu ganhei dinheiro de verdade. Então, nessa época, eu estudava sobre mercado e foi aí que eu comecei a estudar de fato e entender quem ganhava dinheiro no mercado. Então, eu passei um ano e meio assim, investindo na bolsa. E aqueles 400 reais que eu comprei ações de energias do Brasil, Ambev, WEG, todas essas porcarias aí que todo mundo que é holder fala pra tu comprar. E eu tinha ali na minha conta uns 600, 500 reais. Ou seja, eu ganhei 100 pratas, mais ou menos, investindo um ano e meio. E eu, cara, eu tinha 14 anos, eu tinha energia o suficiente pra fazer 400 reais e virar em um dinheiro que fosse. E daí eu percebi, cara, se o maluco tem 10 reais, ele não quer saber de dividendo, ele quer saber de ter 20, depois 40, depois 80, depois 160. Então, você focar em dobrar o teu capital quando você tem pouco é o essencial. E nessa época eu comecei a estudar sobre opções, que era um mecanismo na bolsa de valores. Não são opções binárias, tá? Opções binárias são um mecanismo criminoso e quase que cassino dentro do mercado financeiro. Mas nessa época eu operava opções, que são derivativos. E daí eu conseguia fazer mil, dois mil reais por mês, mais do que um professor meu ganhava na escola, de forma totalmente simples, gastando o quê? Quinze minutos do meu dia, fazendo ali uma operação ou outra no mercado de opções do meu celular na época, que era um Galaxy A20, que eu sempre comprava aquele celular de 800 reais de americanas. Aí o pessoal pega uma foto antiga minha com iPhone e fala assim, ah, disse que era pobre, mas tinha iPhone. Justamente isso. Primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei a porra no iPhone, porque eu era pobre. Pobre, tem 700 reais, vai comprar um celular. E é assim que funciona. Então, nessa época eu comecei a operar opções. E eu sempre fui um bom aluno da escola. Diferente dessas histórias de sucesso, ah, você repetiu tantas vezes. Eu não, eu nunca passei por esse sufoco. Só que foi justamente por isso que eu entendi que isso não mudaria em porra nenhuma na minha vida. Eu sempre tive, minha escola dava um papelzinho para os melhores 10 alunos. Até tenho isso em casa até hoje, que a minha mãe sempre falou para eu guardar, ficar lá na casa dos meus pais. É assim, parabéns, você é um dos 10 melhores da sua série. Eu tenho isso todos os anos do colégio. Só que eu percebi que essa porra não me dava nada na minha vida. Eu via meus primos mais velhos, tios, um monte de gente que sempre foi tido como um cara inteligente, não tendo emprego, vivendo de Uber, com todo respeito a esses empregos mais subalternos. Só que eu não queria, não vi isso para mim, eu não vislumbrava isso para mim. Se fosse por um tempo ganhar mil, dois mil reais por mês, beleza. Máximo respeito a quem trabalha e sustenta uma família com isso. Só que para mim não serve. Se você acha que é maneiro, beleza, segue essa vida você. Mas eu nunca me submeti a um patrão ou o que é que seja para ganhar um dinheiro. Então nessa época eu percebi que o mercado me daria liberdade, só que eu ainda não sabia o certo como. E foi aí que eu comecei a me afastar um pouco da escola, foi na época da pandemia mais ou menos. E essa é a época que eu me tranquei dentro de casa e comecei a focar no mercado financeiro. E eu lembro que nessa época mesmo eu tinha muito problema com burnout, tinha ansiedade, depressão, porque era foda, eu acordava quatro e meia da manhã e ficava o dia inteiro estudando. Aí, pô, tem até fotos minhas chorando dessa época, porque era realmente um momento muito difícil, porque eu não sabia de fato se ia dar certo, cara. Eu dormia todo santo dia com a dúvida se daria certo. E eu sempre falava assim, cara, está todo mundo lá curtindo a vida, está todo mundo lá na festinha, todo mundo lá bebendo, e eu estou aqui me fudendo com 15 anos de idade sem nem precisar para isso. Mas eu tenho certeza que essa porra varia certo. Porque eu sempre soube que cedo ou tarde essa pararia a vingar. Mesmo não tendo certeza, eu acreditava. E eu acho que foi isso que me trouxe até aqui. Então nessa época eu já ganhava mais com meus professores, eu já estava numa galera mais odiada da escola, porque eu era totalmente diferente. O pessoal debochava. Sabe quando o pessoal fica caçoando da sua cara? Ah, olha o investidor aí. Olha o cara do dinheiro. Isso é o primeiro passo para eles começarem a rir da tua cara. E hoje, todas essas pessoas que riam da minha cara vêm me pedir diquinha, vêm me pedir emprego, vêm falar, ah, eu quero participar dessa sua comunidade que dizem que lucra todo santo dia. E sempre fazem essas piadinhas. Então tudo começa na piadinha. Primeiro eles zoam, depois eles dão um tapa nas tuas costas e falam que sempre acreditaram em você. Isso é muito verdade. E daí eu comecei a descobrir o mercado de criptomoedas na época. E eu sempre vi o pessoal falando, ah, eu compro Bitcoin a qualquer preço. Vendei meu terreno para comprar Bitcoin. Falar assim, cara, isso aí me soa muito idiota. Porque, assim, não existe nada. Por exemplo, você vai no supermercado. Se o tomate continuar subindo de preço, você vai comprar o tomate? Não. Você vai substituir o tomate por qualquer outra coisa. Mas o Bitcoin não. O Bitcoin estava em 20 mil dólares, 30, 40, 50, 60. E o nego falava, compra, compra, compra. É o novo dólar. E daí, o Bitcoin, na época, estava a 60 mil dólares. E eu falei assim, essa porra vai explodir e a bolha vai estourar. E nessa época eu tinha os 400 reais. Uns 400 reais eu coloquei lá na Binance. Falei assim, cara, não tem muito a perder, mas se eu ganhar vai dar bom. Eu botei 400 reais vendido em Bitcoin e a da Cardano, que era outra moeda na época. E daí eu transformei 400 reais em 2.800. E eu falei assim, caralho, estou rico. Você fez o oposto do que todo mundo fez na época. Exatamente. Estava todo mundo comprando. Eu falei, pô, eu vou vender. Eu lembro até que tinha uma pessoa que até fala sobre mercado financeiro na internet que na época falou que eu estava maluco. E eu lucrei nessa queda. E até hoje, o mercado não para de cair, no momento que a gente grava esse vídeo. E assim, eu não sou um cara especial, eu não sou um cara com dons divinos. Não, eu só estudo gráfico e sei fazer dele uma fonte de renda. Eu quero até explicar mais sobre isso depois. E nessa trajetória, eu previ a quebra da corretora FTX, que foi um dos maiores escândalos da história do mercado cripto. A moeda saiu de 22 dólares para 4 e eu estava vendido. E nesse dia, eu lucrei 50 mil reais só nesse dia. Eu previ mesmo. E eu avisei a todos os meus alunos. Se você for pegar print, eu tenho print até hoje na comunidade. Tu lucrou 50 mil e ainda avisou a galera que está contigo. Sim. Eu mandei todas as operações na comunidade e teve gente lucrando 8, 10, 15 mil junto comigo nesse dia. Eu previ a quebra da FTX. Aí, sempre chega um otário e fala assim, ah, previu nada. Quem previu foi o Michael Burry, que previu a crise de 2008 e fez sei lá quantos bilhões. Irmão, eu gerencio o risco. Eu não sou um cara que vai botar todas as fichas nas suas crenças. Porque eu tenho humildade suficiente para saber que eu sou tão bom quanto o meu último erro. Não é porque ontem eu previ o crash da FTX que hoje eu vou prever o novo crash. Eu sempre tenho que estar atento às coisas novas. Então, eu lucrei 18 mil reais com a FTX e mais uns tantos mil com as outras moedas, tanto que na época eu atingi os 50 mil de lucro. Então, essa foi a trajetória aí da minha vida resumida em passos que marcaram a minha trajetória. Caramba, hein, cara. Meu, cara, uma coisa que não tem como não chamar atenção, Vinícius. 14 anos, cara. 14 anos. Cara, eu com 14 anos, sabe o que eu estava fazendo, cara? Eu estava jogando videogame e indo atrás das menininhas na escola, cara. O que te levou aos 14 anos, tão novo, tão novo, você buscar uma vida diferente, você buscar ganhar grana, você buscar fazer alguma coisa da tua vida que nenhuma outra pessoa da tua idade estava fazendo, cara? Cara, o que te motivou a isso? Acho que tudo começa de uma frustração. Na época, eu tinha uma namoradinha e eu tomei um pé na bunda. E pra mim, isso foi, assim, um dos maiores fracassos da minha vida, porque eu achava que era mulher da minha vida e isso e aquilo. E daí, eu percebi assim, cara, eu sou merda, assim, com todo o respeito a mim mesmo, eu sou merda. Então, eu preciso fazer alguma coisa pra ser diferente. Eu não conseguia chegar na hora que eu gostava, tem até vídeo meu falando que eu estava feio, pobre e magrelo. Então, eu falei assim, cara, pior que tá, não fica, como diz o Tiririca. Então, assim, eu só tinha um caminho, era mudar e vencer, tá ligado? E muita gente fala, ah, você tem que ter plano A, plano B, plano C, porra nenhuma. O meu único plano era vencer. O meu único plano era dar o melhor de mim, acordar quatro e meia da manhã todo santo dia e fazer o meu sonho se tornar realidade. Então, o que me fez começar foi justamente essa frustração e a vontade de ficar rico, porque eu percebi que o modelo de vida que eu via nos meus parentes e até mesmo pessoas não era a vida que eu queria viver, que era passar anos e anos trabalhando, cinco dias por semana, oito horas por dia, num escritório, trabalhando, escutando o merda do chefe, vivendo uma vida de prisão. Eu já trabalhei para os outros e eu sei o quão ruim isso é. Eu sei o quão... Quanta pressão é exercida sobre uma pessoa quando ela tá numa empresa, ganha mil, dois mil reais por mês e ela tem nas costas dela todo o peso da empresa, sendo que ela não tem o lucro. E o que eu tô falando aqui não é aquele papinho de esquerdista. É porque, de fato, ora, se você tá trabalhando e dando o seu suor pros outros ganharem dinheiro, não faz sentido. Só faz sentido se tá num ambiente meritocrático, onde o seu suor vai te dar mais dinheiro. E eu percebi que o mercado cripto nem suor eu precisava. Era só eu estar lá e ganhava dinheiro automaticamente. Se você tem estratégia, obviamente, óbvio que você vai derramar um suor, mas é um trabalho muito mais intelectual do que, de fato, o braçal. E eu percebi que era aí que tava a escala. Que não importa se eu tiver cem reais ou cem mil, eu consigo multiplicar esse dinheiro. Tanto que eu comecei com quatrocentos e hoje eu tenho mais de 140 mil reais de banco. E isso, inclusive, é um diferencial. Eu tenho minha banca pública. Todo mundo sabe quanto eu ganho, quanto eu perco. Porque eu nunca vi ninguém mostrando isso. Mas eu acho que a minha maior motivação foi não ser pobre. Eu não queria ser pobre. Eu não queria viver a vida que queriam que eu vivesse. E eu percebia que meus professores, tios, ninguém vivia a vida que eu queria viver. E pra isso, eu precisaria fazer o que ninguém fez. E é por isso que no começo é tão difícil. Porque pra você traçar um novo caminho, você vai ter que abrir uma mata. Você tem que pegar o facão e ir desbravando. E no meio disso vai aparecer os parentes tentando te puxar pra outro caminho. Um amigo tentando falar Ah, cara, você tá indo longe demais. Pega mais leve com você mesmo. Não, cara, não existe essa porra de pegar mais leve. É dar duro de si mesmo até conseguir o que você quer conseguir. Não existe isso. Ai, é sobre isso. Tá tudo bem. Se você não conseguir, tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. Se você continuar na mesma vida, tá tudo uma merda. Você vai continuar pobre. Vai continuar vivendo a mesma vida. Então, pra mim, só tava bom quando eu tivesse conquistado. E é por isso que tem aquela parada de ansiedade e todos esses problemas. Mas isso faz parte do processo. Perfeito. Cara, então você falou hoje você tem 19 anos, certo? Sim. É novo pra caramba. E, porra, você saiu da escola o quê? Os 17 aos 18 você fez faculdade. O que você acha, cara? Você acha que precisa de faculdade pra fazer o que você faz? Cara, como eu já tinha falado antes, a escola, eu comecei a me afastar em 2020, né? Porque foi a pandemia e isso me permitia estudar de casa. Então, o que eu fazia? Eu deixava a aula rolando no computador e ia fazer qualquer outra coisa. Então, eu ficava lá aberto no Google Meet, aí eu ia treinar no quintal de casa, eu ia fazer qualquer coisa e nessa época eu estudava outras paradas e eu só fazia o necessário pra passar de ano. Tanto que a única prova final que eu fiquei foi no terceiro ano do ensino médio, no qual eu não estudei pra porcaria nenhuma, eu só estudei pra passar de ano. E, quanto a faculdade, né? Eu fiz o Enem, até fiz o Enem, eu até passei por algumas coisas, inclusive o Enem que eu fiz no primeiro ano do ensino médio era suficiente pra eu estudar numa faculdade pública. Então, vocês terem noção que eu não tô falando mal de faculdade porque eu não consegui passar. É porque, de fato, eu não quis. Inclusive, eu passei pra estudar nos Estados Unidos, que esse era um sonho humil na época. Eu fiz o SAT, tirei nota suficiente pra estudar em uma boa faculdade lá. Só que eu acabei desistindo disso tudo, principalmente estudar fora porque na época eu conheci a Marina e eu não queria deixar meu namoro de lado pra estudar lá fora. E faculdade pra mim não... Que hoje é tua noiva, né? Sim, hoje minha noiva a gente vai casar daqui a menos de um mês. E, quanto a faculdade, cara, pra mim deixou de fazer sentido quando eu percebi que eu ganhava mais do que qualquer professor universitário e eu nunca escuto conselhos de uma pessoa que tem menos resultado do que eu. Não é sobre ser desumilde nem sobre não ter grana. Toda pessoa tem ensinar alguma coisa. Tem dia que você aprende com uma pessoa que você menos espera. Tem dia que eu fico trocando ideia com... Por exemplo, a faxineira lá da academia ela me ensina muita coisa porque ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa sorridente e ela tá feliz com a vida dela e às vezes eu tô reclamando de um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar escutando conselhos sobre carreira, sobre negócios e um cara que não tem a carreira é melhor que a minha e muito menos tenha mais negócios do que eu. Então, faculdade pra mim nunca fez sentido, muito menos no ambiente onde a gente tem doutrinação ideológica, um monte de jovem perdido na vida fumando maconha e fazendo sexo. Enfim, pra mim nunca fez sentido esse ambiente que é muito pouco sobre estudo e muito mais sobre uma lavagem cerebral que te leva pro mercado de trabalho onde não tem vaga de emprego pra ninguém. E eu sempre falo que as pessoas que crescem com a cabeça de século passado, fazer faculdade, fazer concurso, vão passar fome, vão virar motoristas de Uber, que essas pessoas não têm futuro. Eu tenho amigos que fazem faculdade e eu sempre até zoo assim, cara, se um dia eu precisar de Uber, eu te falo. Porque assim, cara, não tem como o cara achar que ele fazer faculdade vai tornar ele diferente. O que mais tem aí, cara? Você balança uma árvore, cai dez advogados, cinco médicos, mas não adianta, cara. O que vai mudar a tua vida é tu ter um conhecimento diferente dos outros. E isso que a internet possibilita. E foi isso que transformou minha vida, de fato. E quem quer, busca, né? Porque você mesmo falou, porra, com 14 anos você começou a buscar além da escola, começou a estudar e nunca precisou de faculdade e sabe pra caramba do que você faz na prática, né? E uma parada assim que eu acho diferencial da minha trajetória é que eu não sei se existe algo de fato com um nome pra isso, mas eu sempre sentia as dores antes de acontecer. Então, antes de eu sair da escola, eu já tava me sentindo mal por saber que eu ia ser mais um merda sem emprego, sem dinheiro. Então, eu já comecei a estudar na escola. Então, por exemplo, um exemplo prático. Essa semana eu tava viajando, eu tava em Los Angeles. Eu comecei a comer mal e perdi um pouco na alimentação. Não mudou nada no meu corpo, só que começa a me sentir mal. Então, eu tô sempre um passo à frente do futuro, entendeu? E isso também é uma armadilha. Por quê? Você pode estar sempre ansioso. Só que é isso que me trouxe até aqui. Foi sempre pensar um passo à frente. Quando as coisas começam a ir mal, eu falo assim, caralho, é hora de observar de cima e ver o que tá acontecendo. E essa é uma habilidade que poucas pessoas têm. Muita gente espera ter cárie pra escovar o dente. É tipo assim, vamos dizer que você descobriu uma cárie no seu dente aqui. Você vai escovar seu dente 30 vezes? Não. Você tem que escovar todo dia durante 30 dias, que é um mês. Então, é justamente isso. Você pensar à frente, você ter uma linha de raciocínio que te permite olhar os problemas que você vai ter na frente caso as coisas não mudem hoje. E é por isso que o Brasil tá do jeito que tá. Porque muita gente não entende os problemas que são gerados a partir do que você faz hoje. Então, o cara tá pouco se fudendo. Ele quer curtição, ele quer uma vida fazendo nada, depois ele não entende porque a vida dele está sempre uma merda. Exatamente, cara. Essa insatisfação extrema que te leva a patamares que você nunca conseguiria chegar caso fosse acomodado. Perfeito. Cara, uma pergunta que eu tenho pra você. Hoje, no mercado financeiro, principalmente no ramo de trade, o trader é muito mal falado. Eu já vi até um Reels teu no Instagram falando que nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, a profissão trader é muito respeitada. Porque todo mundo entende as dores e os desafios dessa profissão, que não é fácil. mas hoje, aqui no Brasil, o trader, ele ficou conhecido como o vendedor de curso. O vendedor de curso, picareta, que quer enganar, só que não faz dinheiro com o mercado, mas que quer vender uma ilusão pra vender curso. Cara, como é que você se porta, como é que você se posiciona diante disso, dessa realidade hoje aqui no Brasil? Cara, o trader no Brasil, ele surge muito naquela premissa de que você vai ficar multimilionário em duas semanas usando uma estratégia secreta que um robô me permite. Então, tudo começa nessa narrativa de aposta. O brasileiro é viciado em aposta, em cassino, não à toa, a mega da virada é um dos maiores sucessos da história. E todo ano, todo mundo joga achando que vai ficar multimilionário. Então, o trade no Brasil, ele é misturado com o marketing. E isso faz muita gente se perder, achar que trade, você vai ficar multimilionário da noite pro dia. Então, o cara vai lá, coloca uma alavancagem extrema e quebra do dia pra noite. Então, essa mentalidade de multimilionário da noite pro dia é de fato uma grande enganação e é um perigo. É como se você fosse usar um facão de churrasco pra cortar um, sei lá, um bife. Entendeu? Você pode se machucar muito fácil. Então, essa narrativa marqueteira acabou ferrando um pouco o trade na minha visão. E como eu acho que ele deve ser visto e como eu gosto de abordar o trade? Como uma fonte de renda, porque é de fato o que ele é pra mim. Hoje, eu faço 50, 60 mil por mês com o trade. E isso é muito mais do que uma fonte de renda. Isso podia ser de fato o meu emprego. Eu podia viver só disso. Eu tenho mais uma fonte de renda, tenho mais um negócio. Mas eu sempre gosto de tratar o trade como uma fonte de renda que pode possibilitar ficar milionário. Só que não da noite pro dia. Porque ele é como qualquer outra profissão. O médico demora oito anos pra exercer a profissão. O engenheiro, cinco e no final ainda vira Uber. Agora, o trader, ele estuda duas semanas e fala assim, ai, trade não é pra mim. Trade é mentira. trade é aposta. Cara, você é um covarde, tá ligado? Você é um merda. Você não tem nem capacidade de sentar a bunda na cadeira e estudar durante duas semanas com consistência e acha que a porra do trade que é o problema. Outro dia, um cara comentou assim no meu vídeo. Ah, meu pai estudou trade por dois anos e ele só se deu mal. Trade é uma merda. Cara, o teu pai que é burro mesmo, entendeu? O teu pai que nunca sentou pra estudar direito. Porra, se você gerenciar o risco do jeito certo, é impossível tu não ganhar dinheiro. Só que tu tem que ter estratégia. E é por isso que eu me considero totalmente diferente de qualquer trader. Porque eu sento a bunda na cadeira e falo eu estou botando meu dinheiro aqui. Eu estou fazendo tal operação. Enquanto esses traders, eles querem vender um curso de 30 horas ensinando um monte de metodologia e nenhuma delas funciona, nesse caso, eu opero junto com os alunos. Eu tenho aqui a minha conta da Binance e todo mundo que é meu aluno sabe quanto de banca que eu tenho lá. Todo mundo sabe quanto eu lucro e quanto eu deixo de lucrar. Aqui agora, 141 mil reais na banca. Todo mundo sabe que há dois meses atrás eu estava com 80 mil reais lá. São 60 mil reais a mais. De onde surgiu esse dinheiro? De lucro. Operando junto com eles. Então, o que eu faço é botar na cara de todo mundo três dias de dar dinheiro. Você pode ver essa porra. Fazer 40 mil hoje é dia hoje é dia 13 de janeiro. Já fiz 40 mil reais esse mês de lucro. Lucro. 40 mil reais em 13 dias? Sim, escancarado. Eu falo assim, aqui, está aqui o lucro. Não tem como negar. Não tem como falar que não dá dinheiro. Caramba. Então, essa promessa totalmente apelativa que trouxeram para o trade, ela acaba afastando muita gente, mas as pessoas certas conseguem escutar a mensagem e levar o mercado a sério. E eu não conheço ninguém que opera do jeito que eu opero na frente dos alunos e muito menos mostra o dinheiro que tem e deixa de ganhar porque eu acho que é isso que falta, a transparência e, de fato, compromisso com a verdade. É isso, porque você tem muito mais a perder fazendo isso do que a ganhar, né? Porra, você está se colocando, pô, você está se expondo. Exatamente. Eu estou expondo quanto de dinheiro eu tenho, eu estou expondo quando eu perco, quando eu lucro e a minha imagem que está envolvida nisso. Só que eu não ligo para a minha imagem, eu ligo para ganhar dinheiro e mostrar para as pessoas que elas podem ganhar também. E é isso que a gente faz dentro da comunidade. Sim. Cara, você mostra, ainda nesse assunto, você mostra bastante a tua banca, a tua operação na corretora e tudo mais. Você já recebeu proposta de alguma corretora, cara? Cara, esse aí é um ponto muito polêmico que eu gosto muito de frisar e muita gente não consegue levar isso a bem porque, de fato, é um tema muito polêmico, né? A internet está lotada de influenciadores que ficam falando tal corretora melhor, a Bybit tem as melhores taxas e, na verdade, eles venderam a alma deles para o diabo porque eles trocam toda a reputação e confiança que as pessoas têm nele por 50 mil reais por mês que uma corretora oferece. Eu já recebi proposta de 40, 50 mil por mês sem fazer nada. É só botar o link no meu story que todo mundo vai lá e cai na porcaria da corretora que rouba dinheiro dos clientes com stop como já aconteceu comigo em corretoras como a Bybit. Cara, 50 mil, eu faço essa porra em um dia. Eu já falei aqui, eu não preciso vender minha alma para o capeta que nem esses caras fazem para ganhar dinheiro de verdade. Eu não preciso ficar me alicerçando com alguma corretora e nem ficar fazendo marketing para ele só para ganhar dinheiro. Para mim, dinheiro se trata de liberdade. E para mim, a partir do momento em que eu tenho que vender toda a minha credibilidade para uma corretora, para mim, não vale mais a pena. Se eu precisasse para comer, vender minha alma para uma corretora, eu ia buscar outro trabalho, eu ia buscar qualquer outra coisa. porque para mim não faz sentido, eu acho inadmissível você se vender para uma corretora. Eu acho isso antiético, inclusive. É tipo... Você se enviesa, né? É tipo um dentista ele ter parceria com a, sei lá, Sorriso, que é a marca de pasta dental, e ele não pode dar colgate que é melhor para o cliente dele. É exatamente isso. Aí o cliente dele vai lá e morre com uma infecção na boca justamente porque ele não pode dar outra coisa. É tipo o Jornal Nacional ser patrocinado pelo Bradesco. Então, se tem um caso de corrupção no Bradesco, o Jornal Nacional não pode falar. É tipo um time de futebol ser patrocinado por uma casa de apostas. Ela não tem um conflito de interesse, porque a casa de apostas é quem paga o salário do jogador. Então, o jogador vai ter que satisfacer as probabilidades da casa de apostas para não quebrar a banca. Então, eu sempre prezo por essa falta de conflito de interesse, que é, na verdade, o que faz muita gente se desvirtuar pelo caminho errado. Perfeito. Cara, agora, puxando esse gancho que você falou da aposta, cara. Cara, o que você acha sobre... As apostas esportivas são muito em alta, né? O que você acha, assim? Qual que é a diferença do que você faz hoje para a aposta esportiva, que tem gente que se chama trader esportivo, outros investidores esportivos? Qual que é a diferença do que tu faz para esses caras fazerem? Cara, a gente está na era das apostas esportivas e não me leve mal. Apostas esportivas é coisa de pobre. Pobre, quando eu digo, não é o cara que não tem dinheiro, porque isso pode ser só uma situação temporária. Pobre é o cara que pensa pequeno, que ele está sempre focando em migalha. É o cara que ele reclama num preço de 10% na hora de comprar uma coisa e fica chorando o preço. Para mim, isso é coisa de pobre. É o cara que ao invés de pagar 1.500 reais de salário para um funcionário, ele quer pagar 1.325 para estar dentro do salário mínimo. Para mim, é essa pessoa pobre, que tem cabeça de pobre. E para mim, apostas esportivas é para a gente pobre. É para o cara que tem 50 reais e ele quer fazer ele 25 sem fazer nada. E na minha academia, durante a Copa do Mundo, eu percebi muito isso. O pessoal, eu botei sei lá quanto no Uruguai ganhando. Eu botei sei lá quanto na Coreia do Sul. E tu vai ver, o cara está lá na academia focado, vendo a porra do jogo para ganhar 25 reais. Entendeu? Cara, fora esse 25 reais. 25 reais não compra minha liberdade, 25 reais não compra minha falta de estresse. E daí, eu tenho até um rapaz que cresceu comigo, era uma pessoa que eu gosto e ele agora é apostador de basquete. E ele fala assim, ah, é garantido, é só você botar em tantos pontos. Tá, e quanto tu ganha com isso? Ah, eu fiz 70 reais. Tá, cara, 70 reais não paga nenhuma conta num jantar maneiro com tudo que tu é mulher. Tu vai mesmo viver o resto da tua vida com 70 reais? Tu tá com teu filho e com a tua esposa na sala, no domingo. Tu vai ficar fazendo uma apostazinha pra ganhar 20 reais. Tu não tem vergonha na cara, não? Tu não acha que isso é desprezível? E agora, pensa na lógica da casa de aposta. Você vai criar uma casa de aposta pra perder dinheiro? É óbvio que não. A casa sempre ganha. Então, matematicamente, é impossível você ganhar dinheiro com aposta. Ah, mas eu sou trader esportivo. Porra, não existe gerenciamento de risco em aposta. Aposta se chama aposta, não é por um motivo qualquer. Ou perde ou ganha, né? E daí, chega a galera e fala que é investimento esportivo, que ah, eu invisto em valor, eu analiso uma partida. Cara, partida de futebol não tem como analisar. O Brasil perdeu pra Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem diria que isso ia acontecer? Ninguém. Quem diria que Marrocos ia chegar na semifinal da Copa do Mundo? Ninguém. Então, não existe isso, tá? E isso, principalmente, domina os esportes mais básicos, tipo Série B, Série C de Campeonato Estadual. Geralmente, o pessoal manipula resultado, tem 20 escanteios na partida, tem até escândalo mediante isso. Então, assim, pra mim, quem tem a mínima formação intelectual nem chega perto disso. Isso é mais pra um público mais ralé, digamos assim. O pessoal que se perde é a Blaze, é a apostas esportivas. Geralmente, esse tipo de pessoa é o cara que não tá interessado em mudar de vida, ele só quer ganhar trocado. Então, essa pessoa, de fato, não tá comprometida com a mudança. E Blaze, cara, o que você acha de Blaze? Porque eles estão comprando o mercado inteiro, se você for ver. Compraram até o Neymar agora. Cara, pra mim foi decepcionante ver o Neymar como a cara da Blaze, né? Mas, assim, é inegável que os caras têm muito dinheiro pra captar cliente. Não é à toa que eles compram o maior influenciador do Brasil, que é o Neymar. E esse dinheiro, obviamente, sai das perdas da maior parte do público. Então, assim, é esdrúxulo que não funciona, que você não vai ganhar dinheiro com o joguinho no foguete. Se tu quer botar 20 reais e brincar de ganhar dinheiro, de perder dinheiro, como se fosse cassino, beleza. Faz, o dinheiro é teu, tu pode perder com o que tu quiser. Só que não vem tratar como fonte de renda e muito menos como trabalho, como o trade é. Perfeito. Cara, antes ali, tu falou uma coisa que tu tava conversando com um amigo de infância, né? Que ele virou agora apostador esportivo. Cara, eu já vi um story teu falando sobre amizade de infância, que foi até uma coisa bem, assim, que inicialmente pode parecer grosseiro pra algumas pessoas, mas eu vi um fundo de verdade ou algo muito, faz muito sentido ali. Cara, qual que é a tua opinião sobre manter a amizade de infância, cara? Cara, São Tomás de Aquino dizia que amizade é você lutar a favor e contra as mesmas coisas, idem velhe, idem nole, ou seja, negar e aceitar as mesmas coisas. E a partir do momento que uma amizade se firma única e exclusivamente pelo motivo de você conhecer essa pessoa há muito tempo, não faz sentido nenhum. Uma coisa é você ter consideração por um parente, por um pai, por uma mãe, mas você estar com um amigo e estar convivendo com ele pelo único motivo de você conhecer ele há mais de 10 anos, cara, foda-se. Foda-se 10 anos. Uma amizade, ela se alicerça em valores, em princípios. Então, se eu estou casado, eu não vou ficar andando com um amigo solteiro que fica falando merda. Eu não vou ficar andando com um cara que só quer saber de usar droga. Eu tenho meu trabalho, eu empreendo, eu opero no mercado. Eu não quero saber do cara que ele fica o dia inteiro na faculdade, que ele quer ser acadêmico, porque as nossas crenças não se batem. A gente não é parecido. Desculpa, não tem como você ter um amigo. Então, não é sobre você ter que dizer não, é sobre você dizer sim para as pessoas certas. É sobre você escolher amizades certas para estarem do seu lado. Porque senão, você vai estar lá no domingo quando você vai precisar trabalhar e você vai estar lá bebendo com os teus amigos. Por quê? Porque está tudo bem, ele é meu amigo de infância. Então, é muito importante você saber filtrar logo no começo para você não chegar e ter um monte de amigo merda. Na hora do vamos ver, na hora que você precisar, você não tem ninguém. Então... Cara, o que acontece muito e é muito comum é justamente as pessoas terem uma resistência com isso, né? Elas não conseguirem pensar em si mesmas e focar em si mesmo porque elas têm medo de dizer não. Têm medo de ficar sem ninguém, cara. O que você acha? No início, você ficou sozinho, cara? Como é que foi isso aí para você? Cara, é um momento muito difícil, né? A solidão é uma parte muito difícil e que todo ser humano tem dificuldade de lidar, né? Porque todo mundo tem um buraco dentro de si, algum trauma, algum tipo de problema de infância ou qualquer coisa assim. E a solidão, na verdade, o ideal é se fazer é você transformar ela em solitude, que é você aprender a gostar da sua própria companhia, você aprender a fazer de você mesmo o teu melhor amigo, porque não adianta de nada você ter vários amigos se você mesmo se joga para baixo. Então, o momento de solidão é essencial para eu ter me tornado quem eu sou e principalmente nessa época que eu acordava quatro e meia da manhã, cara, eu só tinha um amigo. Até hoje, eu tenho muito carinho por ele porque eu só tinha um amigo e ele estava junto comigo nessa. Ele também estava com os mesmos objetivos, ele também estudava as mesmas coisas e eu só tinha um fucking amigo. E na real, na hora do vamos ver, quem estava sozinho era eu, quem se frustrava era eu, quem dormia chorando era eu. Cara, noites e noites eu dormia chorando, eu apagava de sono enquanto eu estava chorando e eu acordava triste, mas eu não parava de jeito nenhum, porque o meu sonho sempre foi maior do que qualquer dor. Então, a dor sempre vai passar, mas o resultado fica. Cara, eu posso sentir a dor que for, mas eu já estou com o meu dinheiro, eu já estou com o resultado. A dor passa. Em uma semana, tudo muda, entendeu? Tem até uma aula do professor Olavo que ele fala isso, sobre aquela história do necrológio, você escreveu uma carta para o dia da sua morte, a gente pode até falar sobre isso depois, que ele fala assim, cara, no dia do teu enterro, quem tu acha que iria mesmo o teu enterro? Das pessoas ao seu redor, tipo assim, se tiver um dentista, se tiver um compromisso mais sério, será que essa pessoa iria mesmo? Quem de fato estaria lá na hora derradeira da morte, que tu está no caixão, morto? Quem é que está lá, tá ligado? Mano, quase ninguém. Reflexão profunda. Então, quando você percebe que, na verdade, o teu caminho é solitário mesmo, o que você tem pouquíssimas pessoas ao teu redor, é que você, de fato, acorda para a vida e percebe que tu tem que ser egoísta, tá ligado? Você tem que ter o foco único e exclusivamente em você, porque a única pessoa que vai mudar a tua vida se chama você. Perfeito, cara. Cara, como é que você lidou com os teus episódios de depressão, cara? Eu sei que você foi diagnosticado clínico com depressão, Como é que você lidou com isso, com essa depressão, com a ansiedade que você teve com esses problemas tão novos, tão cedo? Cara, hoje em dia está meio que na moda na internet falar que tem depressão, mas de fato eu tive diagnosticado por profissionais, e basicamente na época eu tinha muita ansiedade justamente por isso, foi justamente o que eu falei, eu sempre estava um one step further, eu estava sempre um passo à frente, então eu sempre me visualizava no futuro e eu tinha muita ansiedade vendo que eu não tinha resultado, eu tinha sonhos, eu tinha metas, eu tinha estudo, mas eu não via resultado, eu falava assim, caralho, acontece com todo mundo, mas comigo não, quando que minha hora vai chegar? Quando que vai ser a hora que eu vou ver minha conta do jeito que a conta daquele meu amigo ali está, da conta do jeito que aquele cara ali está? Então eu via todo mundo tendo resultado, menos eu, então esse momento assim foi um momento muito difícil da minha vida, de ansiedade, eu tinha de fato muitas crises de ansiedade, eu lembro que na época eu fazia curso de inglês e eu ficava trancado no banheiro do curso de inglês, chorando, escutando racionais, eu ficava chorando no banheiro, isso foi uma época muito difícil da minha vida assim, eu lembro que eu comprava um suco de maracujá que tinha ali perto para tentar ficar mais tranquilo e várias vezes eu não conseguia entrar na sala de aula do curso de inglês, eu ficava chorando lá de fora e tinha vezes que eu voltava para casa, era um bagulho muito traumático mesmo, eu não conseguia lidar com isso da maneira correta e na época eu fiz tratamento por mais de um ano com um terapeuta e eu consegui melhorar, obviamente é algo que você tem que, não existe cura, você tem que se tratar e o que me ajudou quanto a isso foi escrever, eu sempre escrevi muito, inclusive eu tenho um diário de dois, três anos atrás eu escrevendo o que passava na minha cabeça, fazer exercício físico, fazer caminhada e conversar, botar isso para fora, eu acho que sempre foi muito importante, mas foi sem dúvidas um dos momentos mais difíceis da minha vida onde eu me via confrontado mediante tudo e eu tinha uma crise muito grande sobre quem eu ia ser e foi de fato muito difícil, foi um momento muito difícil de verdade. Cara, você tinha apoio nessa época, alguém te apoiava? Porque assim, o difícil de verdade é você não ter resultado e você também não ter apoio, né cara? As pessoas buscam muito por isso, ah, mas meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, minha família, meus amigos, ninguém está comigo, como é que foi isso para você, essa relação aí? Cara, ninguém me apoiava, ninguém pegava no meu ombro e falava assim, faz isso, isso e isso, eu não tive um direcionamento de fato, mas eu também não posso reclamar, as pessoas ao meu redor sempre acreditaram muito em mim, porque eu sempre me comprometia a fazer as coisas e tinha resultado, então, eu sempre foquei em mim mesmo, eu nunca busquei aprovação alheia e meus pais assim, sempre acreditaram em mim de certa forma, sempre falaram para fazer faculdade, mas acreditavam em mim, ou vocês não acreditavam, senão eles não falavam para fazer faculdade, mas eles sempre falavam, ah, buscam a faculdade, fazer um plano B, mas tenta aí seus negócios, tenta seus empreendimentos e tudo mais, então assim, eu nunca tive apoio, mas ninguém falava assim, ah, não vai conseguir, você é um merda, óbvio que muitas pessoas falavam para eu desistir, para eu não tentar buscar tanta coisa nova, mas também nunca teve algo tão extremo assim, a ponto de falar, porra, o cara, o que é que eu desisto, entendeu? Sim. Mas já aconteceu, de parente debochar, de amiguinho ficar falando mal, isso aí, para mim sempre fez parte, porque hoje, até mesmo eu tenho muito hater, e eu vejo que isso é um grande medidor de sucesso, porque se você está incomodando alguém, significa que você está tendo resultado, a árvore que não dá frutos, a árvore que dá frutos é a que toma uma pedrada, para o fruto cair, você joga a pedra, para pegar a maçã que está em cima da maçoeira, então, é nada mais do que comum você ser criticado, você sofrer algum tipo de, de ódio, justamente por você ter resultado. Sim. Não, eu vejo também uma coisa, até que eu queria te perguntar, cara, algo que é muito marcante em você, é justamente a tua personalidade forte, você ser, de certa forma, algumas pessoas podem enxergar como grosseiro no Instagram, eu vejo como, uma qualidade, porque você é muito sincero, você não é falso, você não fica inventando e passando a mão na cabeça de ninguém, cara, por que que você decidiu, como é que você decidiu ser desse jeito, cara, no Instagram, assim, porque eu vejo que as pessoas gostam muito, entendeu, desses tapas na cara, entendeu, como é que isso funciona? Cara, eu sou tão cirúrgico e tão grosseiro assim, porque eu vi o quão merda é você escutar o conselho das pessoas erradas, aí você perguntar para o cara, o que você acha que eu devo fazer da minha vida, e ele responder, ah, você faz da sua vida o que você achar melhor, existe tal caminho, existe tal caminho, não, cara, é um caminho só, a verdade é uma só, haja o que houver, doa quem doer, a verdade é uma só, ou você vai ser pobre, você vai ser rico, qual caminho você quer? Então, essa minha grosseria, essa minha, na verdade, não é nem grosseria, né, é um tom educacional que eu quero dar para as pessoas, vem justamente dessa necessidade, e eu faço um pouco de bullying com a audiência, porque você só evolui quando o cara fala assim, cara, tô merda, entendeu? Então, isso faz parte da minha comunicação porque eu percebo que é assim que as pessoas evoluem de fato, e eu sou cirúrgico justamente por entender que isso é necessário, muita gente acha que é personagem, não, cara, eu sou assim, eu sou de fato, eu sei qual é o caminho, e se alguém me disser que o caminho não é esse, eu vou falar, foda-se, entendeu? É tão simples quanto isso, porque eu não ligo para o que os outros vão pensar, eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu não tenho acordo com corretora, como a gente já falou aqui, então não tem problema em falar, eu não tenho papas na língua, e é por isso que o pessoal gosta, justamente por entender que eu sou irreverente, e se o cara me ver falando palavrão, ele já entendeu que eu não tô me vendendo para nenhum banco, nenhuma corretora, senão eu precisava falar bonitinho e ser beautiful people, né? Sim. Vinícius, tu acha que, cara, onde você chegou hoje, onde você tá chegando, é pra qualquer pessoa? Tu acha que qualquer pessoa consegue? Cara, é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um, porque se você fizer algumas coisas específicas, você consegue chegar aqui, mas eu tenho certeza que muita gente desistiria no caminho, porque não é fácil você lidar com ansiedade, com todos esses problemas, e conseguir seguir em frente, seguir num caminho que ninguém segue. Então, eu diria que todo mundo consegue se tiver certa dedicação e certo empenho, mas ao mesmo tempo, existe algumas coisas de esforço mental e psicológico que pouca gente consegue ter. Perfeito. Cara, qual que foi a sensação de fazer o primeiro milhão de reais? Cara, a sensação foi de alívio, eu não fiquei feliz, eu não fiquei em nada do tipo. Imagina só o Messi, o Messi ganhou a Copa do Mundo, você acha que ele ficou surpreso de ter ganho a Copa do Mundo? Não, ele passou na fase de grupos, depois das oitavas, quartas, sem, e ganhou a final. Então, foi nada mais, nada menos do que um processo pra ele. Cara, eu já tinha me fodido tanto, eu já tinha me cobrado tanto, que pra mim um milhão era até pouco. Então, assim, foi uma sensação de alívio. Tem até um estudo que mostra que os campeões olímpicos não ficam felizes, eles só sentem alívio. Campeões não se surpreendem. Eles já esperavam, né? Sim, eu já esperava, entendeu? Pra mim era questão de tempo, na verdade veio tarde, entendeu? Então, pra mim sempre foi questão de tempo, e é por isso que eu nunca me surpreendi. E muita gente ia achar, ah, quando fizer o meu primeiro milhão eu vou ser feliz. Porra nenhuma, cara. Quando fizer o primeiro milhão você vai querer fazer o segundo, o terceiro e o quarto. E é assim que é qualquer coisa com a vida humana. Quando você tiver o shape que você quer, você vai querer ter o carro que você quer. E quando você tiver o carro, dinheiro vai e vem. Posso fazer 10 milhões hoje, posso perder um milhão amanhã. E assim, isso não pode mudar a minha personalidade nem a minha felicidade. Pra mim a minha felicidade vem de outras coisas. É óbvio que o dinheiro me torna uma pessoa mais feliz por eu ter mais liberdade. Mas a minha felicidade vem de estar com a minha família, de estar construindo o que eu sempre quis e de ter conquistado as coisas que eu tenho hoje com o meu próprio suor. Então, é algo muito mais de um envolvimento meritocrático nas coisas do que de fato por dinheiro. Porque se eu falar, ah, eu quero um Rolex, ah, eu quero uma BMW mais nova, ah, eu quero viajar pra sei lá onde. Cara, quando tu vê, tua vida virou uma depressão enorme. Porque tu tá sempre, é aquela história do, de você correr atrás do próprio rabo, tá ligado? Você tá sempre correndo atrás de uma coisa que não existe. E quando você vê, você chega na beira do abismo e percebe que você não conquistou nada de verdade. Porque tudo que você conquistou o dinheiro compra. Mas, o que de fato vale, que é uma família, que é uma relação maneira com seus pais, com seus amigos, isso não se compra com dinheiro. Isso é algo que demora muito tempo pra se construir. E é por isso que é tão valioso. Então, existem muito mais coisas mais importantes que a família. E, até mesmo a internet, quando a gente fala daquele trader marqueteiro, eles resumem a vida de penas de dinheiro. Todos esses caras, eles vivem tomando um rivotril. Eles vivem tomando um monte de remédio pra conseguir viver. Por quê? Eles resumem toda a felicidade em viver num iate cheio de mulher com a bunda pra fora e ostentando isso. Isso é vazio, cara. Tu pode ter 20 mulheres no teu iate, cara. No final do dia, tu vai dormir sozinho e vai se sentir um merda. Porque nenhuma delas tá com você porque você é, pelo teu dinheiro, sim. Então, eu acho que é muito mais sobre você construir um alicerce que vai muito além do dinheiro e usar o dinheiro justamente pra manter esse alicerce melhor. Então, se eu tenho a minha família, eu uso o meu dinheiro pra dar mais liberdade pra ela. Se eu tenho um... Por exemplo, se eu tenho a minha família, eu vou usar o meu dinheiro pra fazer uma viagem legal em família e não pra ficar me vangloriando, fazendo viagens de luxo e ostentando a vida, saca? Sim, muito bom. Cara, ainda falando sobre isso, que você falou que é muito comum o cara ganha dinheiro, quer ir pra um iate com mulher e fazer um monte de putaria. Cara, você tem, aos teus 18 anos, um relacionamento de sucesso, cara. Como é que você diria que foi esse processo, cara? Como é que é achar a pessoa? Como é que é escolher a pessoa? Porque hoje se vê pessoas sofrendo muito e deixando como... Quero. E deixando como o principal foco da vida achar a pessoa certa. Como é que você enxerga isso, cara, tá tão cedo tendo um relacionamento de sucesso? Cara, eu diria que o relacionamento de sucesso, ele se constrói muito mais sobre os lugares que você vai frequentar. Então, é muito sobre ambiente, qualquer coisa. E a mesma coisa com mulheres ou se você é mulher ou com homem, né? Cara, se você quer estar com a pessoa certa, você não vai procurar essa pessoa numa festinha. Você não vai procurar essa pessoa e não fazer merda. Você vai achar essa pessoa, de repente, num ciclo de amigos mais focado em negócios ou mais voltado pra igreja se você é uma pessoa religiosa. Então, é sobre você saber procurar nos lugares certos. Eu acho que ter um relacionamento bom também é sobre você querer fazer dar certo, né? Porque várias vezes você é tentado a fazer besteira, a desistir, e, assim, cabe apenas a você decidir todo dia escutar do lado dessa pessoa e ser fiel a ela. E eu diria que hoje é muito mais difícil eu continuar com a pessoa que eu tô do que de fato encontrar uma pessoa. Porque, cara, todo dia você vai ser exposto a um monte de oportunidade, a um monte de gente fazendo besteira, a um monte de gente falando merda, você tem que falar, cara, não, eu estou com a minha família, eu decidi construir minha família e quem vier atacar minha família ou tentar me desvirtuar desse caminho vai tomar foda-se, entendeu? Então, é sobre você saber dizer muito não e é sobre entrega também, relacionamento é muito sobre você escolher outra pessoa todo santo dia e tem até uma frase do Olavo de novo que é sobre o amor, né? O amor não é um sentimento, não é aquilo que você sente, isso é paixão. A paixão vai embora cedo ou tarde. O amor é você fazer daquilo algo real, é você ter um sentimento de entrega, uma vontade de fazer dar certo, de fazer aquela pessoa feliz que transcende qualquer sensação. Então, se você tá puto com aquela pessoa, mesmo assim, você sabe o que precisa ser feito pra fazer aquilo dar certo. E é isso, na verdade, o que tá por trás de qualquer relacionamento de sucesso. Eu acho que isso também vem de ter crescido uma família onde isso é importante, onde todos os meus tios são casados e eu sempre tive exemplo na minha família, mesmo que com um problema ou outro, sempre tive exemplo de entender que assim, cara, família de verdade é isso aqui, tá ligado? E isso, na verdade, cara, isso é o que mais importa no final das contas. Porque tu ir pra um jantar de família no Natal, você ir pra uma comemoração de aniversário, você ver teus primos, você ver teus xios e ver que aquilo de fato se formou. É uma família de verdade, tá ligado? Tem uma estrutura de família, tem pessoas que se gostam e se respeitam. Óbvio que tem a fofoquinha, tem isso, tem aquilo, mas isso é uma estrutura que de fato é de se respeitar. E isso é muito mais difícil de se construir do que um negócio. E cara, dinheiro, como a gente sabe, vai e vem. A gente vê vários exemplos de gente quebrando da noite pro dia ou ficando ricos da noite pro dia. E o fato é, coisas grandes demoram tempo pra ser construídas e é justamente por isso que eu acho que isso é um pilar importante. Cara, como é a sensação de ser pai tão cedo? Cara, muita gente me critica até por isso e acha isso louco, mas na verdade com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E seria estranho eu querer viver uma vida só de poderes e não de responsabilidades, né? Então, construir uma família na verdade é mais um passo dessa trajetória onde eu entendo a liberdade que eu tenho mas eu não me prendo a ela. Porque tem gente que é refém da própria liberdade. É o cara que tem que estar em um país diferente a cada mês. É o cara que tem que estar cada vez com um carro novo. Isso é o cara que é refém da liberdade. Ele virou refém do dinheiro dele. E quando você começa a construir uma família, ter o seu filho, responsabilidade, você acorda pra vida. Cara, minha vida mudou completamente depois que eu descobri que eu ia ser pai. Que eu sou pai, na verdade, né? E até você tava comigo na época e foi um choque assim de entender que a minha vida agora não é mais pra mim, e tudo que eu fizer vai refletir nele. Então, é uma carga de responsabilidade de se tornar homem que todo mundo precisa. E o grande problema dessa geração é que ninguém é pai. É que o cara tem 30 anos, mora com os pais, assiste super-herói e é viciado em Marvel. Irmão, foda-se o super-homem. Foda-se o Homem-Aranha. Você tem que ganhar dinheiro e sustentar a tua família. Tu acha que teu avô com 20 anos de idade, o que ele tava fazendo? Cara, Dom Pedro com 15 anos era presidente do Brasil. Nego ia pra guerra com 20 anos. Agora o moleque de 20 anos faz o L ele pinta o cabelo e fica indo pra festinha beijar sei lá quantas pessoas. Então, cara, é uma grande revolução moral que você tem que fazer pra você sair dessa galera do sistema. É você falar assim, eu não quero ficar nessa galera do mimimi. Eu não quero ser dessa galera que fica fazendo merda o tempo inteiro. Eu quero construir algo concreto. E se tem uma coisa que é de verdade, é a família. E tem até uma frase do Mano Brown, da música que eu escutava quando eu chorava no banheiro, que é, vejo o amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. E é verdade, mano. Na merda, na merda, é pai, mãe e filho que sustenta tudo, tá ligado? Tu pode estar sem dinheiro, tu pode estar na merda, é isso que vai sustentar tudo. Com todos os problemas do mundo, é isso que sustenta tudo. E é isso que Deus espera da gente. Não é ficar torrando dinheiro em um monte de merda e sim viver uma vida entendendo o peso do que você construiu e sabendo lidar com as consequências dos seus atos. E não, porra, ah, transar com um monte de gente de forma totalmente, enfim, vou nem entrar nesse tema aqui. Cara, eu vejo no teu Instagram que você está todo dia treinando, treinando pesado, assim, de fazer careta. Você acha que, cara, isso faz diferença, assim, na tua performance, na pessoa que você é, estar ali diretamente construindo um físico? Cara, eu acho que pra mim é muito visual na minha cabeça essa parada do que é concreto e do que não é. pra mim, é concreto você construir um físico maneiro, é concreto você construir uma família. E o dinheiro é um pouco mais volátil, você pode ganhar, você pode perder e serve pra sustentar o que é concreto. E no caso, eu acho que você ter um shape maneiro e no caso eu treinar todo dia faz parte da minha rotina justamente por eu entender que isso é importante pra minha cabeça. Então, assim, eu diria que não tem como eu separar o Vinicius Trader do Vinicius Vida Pessoal porque eles são uma pessoa só. Quando eu estou treinando, na verdade, eu estou me preparando pra operar melhor, pra eu tomar melhores decisões, pra eu estar melhor em casa, pra eu tratar melhor as pessoas. E quando eu estou vendo um filme, eu estou me preparando pra ter um raciocínio melhor, pra eu ficar mais relaxado, pra eu tomar decisões melhores. Então, tudo pra mim é uma grande preparação pra eu poder tomar boas decisões. E foram as decisões que me trouxeram até aqui. Foi a decisão de ir na contramão no mercado e ficar short em Bitcoin. Foi a decisão de ir na contramão de todo mundo da escola e começar a estudar sobre mercado financeiro. Foi a decisão de ficar short em FTX e prever o maior crash da história do mercado cripto. Tudo isso parte de uma decisão. E a minha decisão é de todo dia treinar, é de comer bem. Eu podia comer a comida que eu quisesse, cara. Podia ir pro restaurante de luxo todo dia. Só que, se tu for olhar, cara, isso aí, tu só vai te encher de comida ou você vai ficar buscando aquele prazer momentâneo e no final, tu vai acabar saindo mais gordo, sem saúde. E não adianta nada tu ser trader, ter dinheiro pra caramba, mas tu é gordo, cara. Essa é real. Porque você não vai conseguir curtir tua vida. Teu filho está crescendo e você não tem saúde pra curtir isso. Então não faz sentido. Fora também que o filho se reflete muito nos pais e na decisão deles, né, cara? Então se ele vê o cara mal da saúde, assim, acabando com a própria vida... E na boa, cara. Assim, não é questão de preferência. É uma questão lógica. Tu se olha no espelho, é muito mais bonito você ter um físico legal. É você treinar, é você exercitar, você tá em dia cortando o cabelo. Isso é maneiro, tá ligado? Isso é importante pra sua autoestima também. Então, até mesmo se você não tem ninguém, você é pai de pet, você mora com os pais com 40 anos de idade. Cara, se cuida, tá ligado? Isso é importante pra você. Sim, perfeito. Cara, pra quem quer começar no trade, consegue conciliar com o trabalho? Precisa largar o trabalho? Como é que funciona esse processo? Então, muita gente criou aquela ideia de que pra você começar no trade você tem que chutar tudo pra cima e você tem que começar um negócio multimilionário e pegar dinheiro emprestado. Aquela ideia do empreendedor serial, que tem que pegar dinheiro emprestado pra começar tudo. E, na verdade, o trade é muito diferente de qualquer outro negócio. Você pode usar aquela horinha livre do teu dia e usar essa hora livre pra operar. Usar essa hora livre pra estudar. E você não precisa abrir mão no teu trabalho. Na verdade, pode ser um trabalho extra porque ele não consome muito tempo e vai te fazer ganhar dinheiro. Cara, eu vivo a minha vida... Eu vivo a minha vida hoje? Eu não gasto muito tempo operando no mercado. Eu abro meu celular, eu olho pro gráfico, eu vejo como estão as operações. Por exemplo, agora, eu tô na Binance. Aqui estão as operações. Tô com 6.500 reais de lucro. Beleza. Já viu que tá dando tudo certo, tá tudo dentro do racional do trade. Pronto. Ponto final. Eu não preciso fazer mais nada. Então, não exige muito tempo, não exige muito esforço. Na verdade, vamos dizer que você trabalha 8 horas por dia. Se nos 5 dias da semana você separar meia hora, no final você tem 3 horas. Então, se você tem 3 horas no final da semana, mais no final de semana 2 horas por dia, a gente tá falando de 7 horas no final das contas, por semana, que você tá se dedicando ao trade. Ou seja, com 30 minutos por dia, mais 2 horas no final de semana, você tá mudando tua vida, cara. Até menos tempo, cara. Não precisa de tanto assim. Assiste meus stories todo dia que tu vai conseguir muito mais coisa, entendeu? Então, não precisa de tempo. Na verdade, essa ideia de chutar tudo pro alto é algo que pega os emocionados, né? É o cara que tá insatisfeito com o trabalho, ele fala assim, ah, foda-se meu patrão, foda-se todo mundo, eu quero viver de trade. Aí ele vai e quebra com um mês porque ele tá alavancando muito porque ele precisa pagar a conta. Então, eu acho que o trade é um processo gradual de transição de carreira, você ir largando o teu trabalho e ir vivendo do trade pouco a pouco. Perfeito. Vinícius, cara, você acredita em lei da atração? Cara, eu não acredito em lei da atração. Eu acredito que isso se deva muito mais a trabalho e clareza. Porque eu acho que o que o pessoal chama de lei da atração é nada mais, nada menos do que clareza. É você saber onde você quer chegar. Eu, Vinícius, sempre soube onde eu queria estar com 20 anos de idade ou 19. Eu queria estar formando minha família, eu queria estar ganhando meu dinheiro, andando de Lamborghini. Eu só não sabia que ia ser tão cedo. Confesso que eu não sabia. E a lei da atração não funcionou pra mim. Eu sempre falei pra mim mesmo. Eu quero estar aqui com tal idade e esse vai ser o caminho. Eu tinha clareza. Mas eu não ficava na frente do espelho assim, eu vou ganhar dinheiro. Aquela palhaçada que esses caras ficam fazendo, aí é uma respiração de sei lá qual jeito. Cara, isso é uma babaquice do caralho. Isso aí parece até um culto, entendeu? Tudo respeito a quem vai no culto. Tô falando que parece uma seita onde você tem que fazer tal respiração, falar o dinheiro vem à mente de diferentes fontes, não é? Nossa porra que eu falo. Cara, isso aí é uma babaquice total, entendeu? O que vai fazer ganhar dinheiro é trabalho, filhão. É acordar 4h30 da manhã. Vai dizer que foi a lei da atração que me fez chegar aqui? Pô, foi a lei da atração que me acordou 4h30 da manhã? Porra nenhuma. Quem acordou fui eu. Quem tomou banho a porra do banho gelado fui eu. Não foi uma frasezinha. Ah, o dinheiro vem pra mim. É trabalho, sacou? E ter clareza. Clareza é importante porque se você trabalhar muito mas trabalhar de forma burra você não vai conseguir chegar onde você quer. É trabalho inteligente tendo clareza de onde você quer chegar. Então, se você quer chegar onde eu cheguei você tem que estudar tal coisa sobre tal caminho de tal maneira pra justamente você entender que o caminho já foi traçado por mim e você pode traçar. Você tem clareza agora. Porque tem gente que fala assim Ah, eu quero começar no trade mas eu vou fazer dropshipping marketing digital. O cara quer ser tudo. é a síndrome do Frankenstein. O cara quer ser tudo. E no final ele não acaba sendo nada. Ele vira o Zé do caixão. Ai, cara. Cara, agora seguindo outro caminho muitas pessoas elas inventam vários nomes pra mesma coisa. Cara, você acredita em sorte? Você acha que você teve sorte em algum momento da tua vida? Cara, o professor Mário Sérgio Cortella ele tem uma frase que é a sorte segue a coragem. Por quê? Ora, se hoje uma pessoa totalmente despreparada a receber 100 mil reais ela vai comprar um iPhone vai trocar um por um carro mais novo e vai gastar todo esse dinheiro em questão de dias. Ou seja, ela teve sorte de receber 100 mil reais mas ela não teve de certa forma a preparação. Então a sorte segue quem está preparado. Por exemplo a Croácia contra o Brasil ela teve sorte de em uma bola fazer o gol. Mas ela só teve essa sorte porque o Petkovic que foi o cara que fez o gol ele estava preparado pra chutar a bola e fazer o gol no Alisson. Então a sorte sempre vai seguir a coragem. Você só vai ter sorte se você estiver preparado para assumir a responsabilidade que a sorte traz. Então a sorte na verdade ela é um fator matemático que pode acontecer e todo mundo está exposto a ela mas pra você se dar bem com isso você tem que estar exposto. Por exemplo o caso do FTX por exemplo eu previ certo? Mas tem um pouco de sorte aí só que eu estava exposto. Então a sorte seguiu a preparação. Se eu não estivesse lá não ia dar certo. Então a sorte sempre vai seguir quem está preparado. porra já aconteceu por exemplo de tu estar no trânsito um cara quase morder tua traseira arranhar teu carro e tu dá uma pisada assim mais forte e conseguir sair daquela pegada. Isso é sorte mas ao mesmo tempo só está com sorte porque você estava exposto e estava preparado. Então a sorte sempre vai seguir quem está preparado e vai aparecer para as pessoas que estão expostas às coisas certas nas horas certas. Nunca espere ganhar um milhão de reais da noite para o dia se você não é herdeiro. Então Sim. Cara eu vejo que você viaja muito você vive uma vida livre de fato que você prega. Você acha que todo mundo devia viajar claro no que cada um conseguir pagar obviamente mas você acha que isso faz diferença no final das contas? Cara só para o pessoal entender nos últimos 12 meses eu fui para os Estados Unidos umas 3, 4 vezes se eu não me engano fui para a Europa fui para alguns outros países aqui perto do Brasil fui para a Argentina e tal e o que eu percebo é que a viagem é um elemento muito importante da minha formação de cultura e isso é muito importante para você até raciocinar melhor ter uma melhor tomada de decisão é óbvio que se você não tem dinheiro você não tem que se alavancar comprando viagem mas para mim é um elemento importante até mesmo para realizar alguns sonhos meus por exemplo eu estava em Los Angeles aluguei uma Lamborghini para mim assim foi fenomenal ver que eu estava vivendo o GTA na vida real porque eu cresci jogando videogame correndo de entorno por Los Santos agora eu estava correndo de Lamborghini em Los Angeles e assim eu acho que é um ponto importante é um investimento em você mesmo eu acho que eu já gastei mais 200 mil reais com viagem eu não me arrependo de nenhum centavo que eu gastei esse ano não é nos últimos 12 meses que a gente está no dia 13 de janeiro então se pegar essa viagem com as todas do ano passado dá uns 200 mil reais em viagem não me arrependo de um centavo que eu gastei porque todas foram muito bem aproveitadas é você se expor numa língua nova você conhecer gente nova você entender que as pessoas pensam de forma diferente e por exemplo eu estou andando de Lamborghini em Los Angeles todo mundo fala assim porra cara que irado parabéns porra que Deus te abençoe uma menininha me parou e falou assim cara o que você faz da vida cara isso é você amar a prosperidade é você olhar para a pessoa e falar assim cara eu admiro esse cara pelo que ele conquistou aqui no Brasil se eu ando de Lamborghini o pessoal ia te cancelar o pessoal ia falar ah não olha ele quer aparecer olha ele só quer mostrar o carro dele para os outros lá não as pessoas falam assim caralho que carro legal as pessoas te admiram as pessoas te respeitam então você abrir sua mente para outros lugares entender como as pessoas pensam pode se tornar uma pessoa mais inteligente fora que você gastando dinheiro você aprende a ganhar mais você está sempre forçado a ganhar mais e a nossa moeda é uma merda o real é um lixo o real é uma moeda que não compra nada fora do Brasil e você entende que é importante ganhar em dólar isso me faz ser um trader melhor porque eu ganho em dólar fazendo trade de cripto então tudo isso forma uma personalidade e um profissional mais inteligente mais bem capacitado que as viagens tornam show cara uma pergunta mais polêmica agora qual que é a tua opinião sobre o nosso novo presidente sobre o governo Lula cara todo mundo que me acompanha no Instagram sabe que eu fiz campanha não fiz campanha mas eu falei publicamente que eu ia votar no Bolsonaro muita gente se engana achando que eu amo o Bolsonaro qualquer coisa assim cara ele foi nada mais ainda menos que o cara que eu votei agora se ele é bom se ele é ruim cara eu quero que se foda o problema é dele eu não votaria no Lula porque ele não vai a favor das minhas crenças morais religiosas e até mesmo pessoais agora ele é presidente do Brasil foda-se eu vou continuar ficando rico eu já fiz mais de 40 mil reais na primeira semana de governo tu acha que quem votou nele fazendo L dando sorrisinho o amor venceu tu acha que essas pessoas estão ganhando mais dinheiro que eu porra nenhuma porque essas pessoas são um gado política é fantoche pra mim todos eles tem um cara política é negócio pra eles o que importa pra mim é eu estar ganhando dinheiro e eu estar vivendo uma vida confortável é claro que política é importante sim é claro que eu falei que ia votar no Bolsonaro justamente porque eu sabia da importância disso de certa forma pro nosso país e o condonoso poderia ser o outro governo mas cara agora isso foge do meu controle é hora de focar em mim mesmo eu vou continuar treinando vou continuar fazendo dinheiro vou continuar ficando rico porque é isso que todo mundo deve fazer não importa o governo não importa a época e eu ganho em dólar então pra mim tanto faz eu só fico com pena de quem de fato depende disso e meu papel é ajudar essas pessoas tanto com meu dinheiro tanto com meu conhecimento que é o que eu faço no Instagram então não importa o governo e se você acha que é maneiro falar de política que você acha que tal político é maravilhoso cara desculpa você é um otário porque no final das contas quem se ferra sempre somos nós eu já paguei muito mais de imposto do que qualquer um desses caras que eu falando de Lula eu financio muito mais o governo do que qualquer um desses caras e eu não estou preocupado com isso porque eu sei que o que muda a minha vida não são eles e sim eu mesmo é claro que o governo Lula faz a gente tem algumas eu tenho algumas empresas aqui no Brasil e isso me faz pensar de fato se eu vou continuar alavancando do mesmo jeito de repente investindo da mesma maneira e é claro que a gente fica um pouco receoso então é normal que coisa ou outra mude mas isso não vai interferir em nada no meu enriquecimento muito menos na qualidade de vida da minha família show cara e ainda nessa linha você fala muito e é muito conhecido por falar pra não ler notícia e não se basear nisso por quê? você não acha que é importante estar bem atualizado sobre o que está acontecendo e tal? nessa mesma época em 2020 quando eu comecei a acordar quatro e meia da manhã e focar em só trabalhar 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 eu fiz o tal do jejum de informação dieta da informação que o Tim Ferriss fala no trabalho quatro horas por semana o que é isso? é você começar a filtrar suas informações a ponto que 90% do que acontece no mundo nem chega a você você nem sabe o que está acontecendo é você se tornar um idiota nas coisas certas e um inteligente nas coisas certas então nessa época eu percebi que não fazia diferença nenhuma na minha vida saber o que estava acontecendo e eu comecei a filtrar o que eu escutava e o que eu de fato botava pra dentro da minha cabeça e foi nessa época que eu comecei a parar de ver notícia e isso não faz sentido nenhum de fato porque cara notícia é feita pra gente burra por quê? porque o jornal tem que pagar boleto tá ligado? eles tem que pagar boleto como eles pagam um boleto? fazendo uma thumbnail chamativa fazendo um título que é mentiroso falando merda na internet então é nada mais nada menos do que o negócio dos caras então pra mim notícia é a maior perda de tempo de todas e até mesmo por operar tem gente que opera notícia tem gente que opera balança do FED eu não opero nada disso eu opero só gráfico porque pra mim não faz sentido nenhum operar em cima de algo que tá fora do meu controle e se notícia desse dinheiro os jornalistas seriam os primeiros a ganhar dinheiro no mercado porque eles tem a notícia antes de todo mundo então isso não faz sentido nenhum cara agora falando nisso né você falou que você opera gráfico no que consiste a tua estratégia como que você descobriu ela e desenvolveu ela até ela se consolidar cara bom eu comecei no mercado estudando sobre indicadores na época eu achava que o segredo tava em operar indicador e tinha um indicador específico que era o HILO que é um indicador que até se popularizou aqui no Brasil e todo mundo falava ah esse indicador é maravilhoso é só você seguir o indicador que você ganha dinheiro e eu comecei a falar assim cara pensa só se o pessoal tá falando que é só colocar esse indicador aqui que você vai ganhar dinheiro tem alguma coisa errada era só fazer a porra do robô que eu tava multimilionário e daí eu percebi que na verdade indicador não dá dinheiro pra ninguém o indicador só indica e daí eu comecei a estudar mais sobre gráfico e percebi que a grande oportunidade tava em você fazer quase que uma conversa com o gráfico o gráfico ele é nada mais nada menos do que uma expressão do comportamento humano então o que ele vai te mostrar é nada mais nada menos do que o mercado tá sentindo e você tem que ser bom o suficiente pra interpretar o que o gráfico tá dizendo e ganhar dinheiro nisso e o mercado é um algoritmo mercado funciona perfeitamente como um algoritmo tem regiões de preço onde você consegue entender se o preço vai subir ou cair e com isso você consegue ganhar muito dinheiro então assim hoje basicamente eu opero price action que é você identificar os candles o que ele tá formando e tá informando as figuras e regiões de preço que é o smart money basicamente esse é o meu operacional uso pouquíssimos indicadores no máximo eu uso um MACD ou IFR pra identificar a divergência mas é majoritariamente gráfico e tem dado muito certo operar assim eu acredito que eu seja um dos trailers mais lucrativos do Brasil e o único que mostra de fato o que tá fazendo pras pessoas e é transparente show cara aí falando nisso o que é isso daqui você falou que todos os seus alunos tem acesso a tudo que você faz explica um pouco mais pra gente o que é isso aqui essa comunidade penida cara a comunidade penida é nada mais nada menos do que o resultado de anos e anos de estudo frustração e fracasso no mercado financeiro que me trouxeram até hoje onde eu estou multimilionário fazendo 40, 50 mil reais por mês com lucro de trade e vivendo no mercado o que é a comunidade penida é um ambiente onde eu tenho mais de 60 horas gravadas explicando as minhas estratégias e lives semanais onde eu opero e mostro o que eu tô fazendo com os alunos e dentro da comunidade a gente tem um grupo no whatsapp onde eu dou meu whatsapp pessoal pra todos os alunos eu não conheço ninguém que dá whatsapp pessoal pra ninguém obviamente por motivo de privacidade eu dou eu tenho um grupo no whatsapp com os alunos eu tiro dúvida deles e também tem um grupo que se chama grupo de avisos e aí ali onde a magia acontece dentro desse grupo eu mando todas as minhas operações com stop, alvo e entrada então ali o cara pode fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia se você era bom em colar na escola você só precisa copiar e colar o que eu faço lá é simplesmente você pegar tudo que eu estou fazendo e copiar é isso que a comunidade consiste e não à toa a carteira já acumula se você for pegar um lucro de eu diria de uns 90 100 mil reais então no acumulado a gente tem um resultado muito expressivo que eu não conheço ninguém que tem e mostra publicamente caramba fenomenal cara eu ouvi você falando no início que você fez várias coisas você tinha um objetivo que era ganhar grana então pra isso você vendeu cerveja você capinou jardim você lavou carro aí você começou a investir por longo prazo você fez várias coisas e qual que é o limite entre o focar em uma coisa só e o pular de engalo em galho que você acha saudável e que te levou até aqui o que que leva uma pessoa a continuar e não desistir de tudo porque algo não deu certo cara eu acho que o sucesso de uma pessoa ele tá muito ligado a capacidade dela de passar por diferentes situações testar coisas novas e de fato entender se aquilo funciona ou não e na época o meu foco era ganhar dinheiro então tudo que me desse dinheiro daria certo então é como se fosse um funil você começa lá em cima querendo ganhar dinheiro depois você entende que você quer ganhar dinheiro pelo seu celular depois você entende que você quer ganhar dinheiro pelo seu celular e sem gastar muito tempo e daí você encontra o mercado financeiro é basicamente isso e nesse caso na época eu só queria ganhar dinheiro eu queria juntar um trocado pra justamente conseguir mandar pra corretora de trade na época eu operava na bolsa ainda e daí eu vendia cerveja eu vendia cerveja com esse amigo meu da época o Lucas e e na época eu também capinei jardim dos meus pais em casa porque eles iam chamar alguém pra eu falar não deixa que eu faça vocês me dão dinheiro lavei carro da minha avó fazia as paradas assim pra ganhar dinheiro com o pessoal da família e foi assim que eu comecei eu já fui pro Paraguai trazer muamba eu comprava a JBL que é caixa de som e vendia no Brasil na época eu dobrava meu capital com isso eu vendia por comprava por 400 vendia por 800 a JBL charge 4 se eu não me engano e era assim que eu fazia dinheiro de forma fácil de certa forma e eu aprendi que esse seria um meio de ganhar dinheiro pelo menos no começo que era uma forma de me capitalizar e entender um pouco mais sobre vendas e como funcionaria de fato o mundo que é vender alguma coisa no caso agora eu vendo eu vendo criptomoedas ou compro e ganho dinheiro na alta e na baixa sim cara pra quem quer começar a ganhar dinheiro pra quem tem esse estalo que você teve dos 14 anos existem muitas opções acho que o principal problema das pessoas é justamente ficar perdido em meio a tantas opções você aconselharia as pessoas a trabalharem por exemplo afilhado PLR ou ir direto pro trade como é que você faz isso? vamos falar a verdade PLR é pirataria que é basicamente você pegar um produto e copiar e colar aí eles falam ah você tem que comprar o direito mas na prática nenhum deles compra mas beleza vamos excluir todos esses fatos os produtos de PLR são na verdade aqueles produtos de enganação ou seja o cara que vende PLR é um cara que não é nutricionista e ele vende um produto de emagrecimento onde você vai perder 10 quilos em uma semana tem algo de errado com isso? pra mim tem é um problema ético de você mentir pra uma pessoa e é um produto mentiroso produto de emagrecimento também eles vendem produto de robô de trade se você ver o anúncio de robô de trade provavelmente é um PLR é alguém que faz PLR que tá vendendo então é nada mais nada menos do que pirataria você vender um produto que não é seu vendendo uma transformação quase sempre quase que milagrosa que quase nunca funciona então pra mim PLR é um produto é uma área muito suja afiliado pra mim esse mercado morreu eu já fui afiliado na época eu ganhei um dinheirinho mas não foi o suficiente pra eu conseguir viver no mercado eu acabei desistindo justamente por entender que não era escalável e eu comecei a estudar o mercado financeiro na época e comecei a ganhar mais dinheiro no mercado perfeito cara por que que você fala pra seguir poucas pessoas no Instagram o que que acontece falta de direção a pessoa se perde como é que é isso cara o que eu percebo é que as pessoas tem certa forma uma dispersão muito grande de querer ah eu quero acompanhar esse cara aqui eu quero acompanhar aquele cara ali eu quero seguir esse meu amigo porque ele é meu amigo de infância e isso vai criando uma grande dispersão e quando tu vê tu tá acompanhando um monte de gente merda que tu faz nada no dia a dia então o que eu digo pra seguir pouca gente tanto que eu sigo 70 pessoas no Instagram é você ter foco é você saber escutar as pessoas certas e saber que o teu caminho ele vai ser muito mais sobre seleção do que de fato andar com muita gente perfeito cara cara o que quais os cinco principais conselhos valiosos que você daria pra um jovem tanto que tá fazendo 18 anos ou seja lá qual for a idade o cara que teve o mesmo estrado que você teve pra ele fazer pra ele seguir na carreira quais são os cinco principais conselhos de ouro cara se eu tivesse fazendo 18 anos e estivesse começando agora eu acho que eu faria cinco coisas específicas primeiro eu não faria faculdade de jeito nenhum não faria ah mas meus pais querem foda-se você ganha dinheiro se sustenta não precisa dar satisfação pra eles quanto a isso primeiro não faça faculdade segundo aprenda a filtrar seus amigos e conselhos que você vai escutar porque não adianta de nada você querer ganhar dinheiro você querer ser um cara diferenciado se você ainda anda com as mesmas pessoas de sempre você tem que aprender a filtrar quem você anda e o número três que é filtrar os conselhos que é você não ficar escutando o conselho do seu professor de escola não ficar escutando o conselho dessas pessoas que sim com todo respeito mas elas não alcançaram o que você quer então foda-se então aprender a filtrar esse tipo de coisa número quatro você aprender a importância de você criar a sua independência não só financeira mas também mental de você conseguir raciocinar diferente das outras pessoas conseguir pensar diferente dos outros porque hoje o sistema de ensino é uma grande lavagem mental então você vai sair de lá pensando igual a todo mundo com a cabeça igual de todo mundo então você criar essa habilidade de pensar diferente é muito importante foi isso que me trouxe aqui e por último é a capacidade de fazer dinheiro no mercado financeiro que foi o que revolucionou a minha vida show cara o que que você acha do mercado de opções binárias o que que você tem a dizer sobre isso no início você falou que você começou operando por opções é a mesma coisa como é que funciona isso cara o que que são as opções binárias elas não são negociadas em corretoras elas são negociadas em outros tipos de corretoras que é Contex IQ Option essas porcarias assim o que que são as opções binárias como o nome já diz é uma opção binária ou seja você tem 50% de probabilidade de ganhar ou de perder ou você dobra o seu capital ou você perde tudo então você tá lidando com o mecanismo de aposta então é nada mais nada menos do que uma aposta no mercado financeiro geralmente essas corretoras elas conseguem captar muita gente porque elas tem um layout bonito elas conseguem ganhar o pessoal fácil principalmente o pessoal que tá começando então meu conselho é se manter longe disso porque as opções binárias são fraudulentas inclusive e criminosas cara antes tu falou sobre o necrológio se tu queria falar sobre o necrológio eu também fiz o meu acho que vai ser uma conversa importante porque hoje principalmente as pessoas elas ficam muito perdidas as pessoas não sabem o que fazer tá ligado elas não conseguem se visualizar é uma tremenda dificuldade em se visualizar hoje pra como você vai estar amanhã e é por isso que a lei de atração ilude tanto né porque ela de certa forma transforma oferece essa transformação de forma básica sim mas então o que eu enxergo do necrológio é o seguinte cara beleza você ele pode mudar muito mas você com ele vai você tem que mudar todo ano né então você vai descrever quem você quer ser e isso vai te dar uma direção uma orientação por exemplo cara eu quero ser tal pessoa será que se eu ficar assistindo netflix e comendo merda eu vou estar lá eu vou chegar lá eu vou estar mais longe correto exato pra quem não entendeu o necrológio ele traz a única reflexão que faz de fato sentido que é o eu diante da morte quem eu quero ser no dia derradeiro quando eu estiver morrendo quem eu vou querer ter sido e qual história eu vou querer ter escrito aqui e você escrever o necrológio é uma carta que em tese seria lida no seu enterro e que alguma pessoa próxima de você leria então essa carta ela vai descrever os traços da sua personalidade que as pessoas admiravam o que você construiu e tudo mais e quando você vai fazer o seu você percebe que sei lá 30% disso é sobre dinheiro e trabalho e o resto é sobre as pessoas que você amou as pessoas e vidas que você transformou então isso é na verdade uma reflexão que vai beirar e vai guiar o teu dia a dia e você entender qual caminho você tem que traçar pra você chegar onde você quer e o necrológio é nada mais nada menos do que um guia pra onde você quer chegar e você tem que mudar todo ano em tese pra você estar muito mais alinhado porque é óbvio que vai mudar e seus planos podem mudar no meio do caminho e essa é uma habilidade de uma pessoa de sucesso você no meio do caminho saber mudar totalmente a direção e não se apegar às suas crenças porque eu tive que fazer esse turning muito rápido eu era holder e do nada eu virei trader porque eu comecei a entender que isso dava muito mais dinheiro então foi um turning rápido foi uma mudança que podia ser dolorosa pra outra pessoa mas eu já tinha entendido que o mercado teria que ser assim porque a mudança tem que ser rápida a gente está no mundo onde as coisas passam rápido se você ficar ramelando se você ficar parado o camarão que dorme e onda leva vai te levar você vai se fuder entendeu eu acho que é fundamental você ter esse desapego pra literalmente você se destruir você acabar com tudo que você já acreditou algum dia que não faz mais sentido não se encaixa mais na tua vida pra você conseguir construir um novo você melhor e mais adaptado às suas circunstâncias atuais então acho que é nisso que consiste basicamente essa melhoria constante e você ser extremamente sincero consigo mesmo a respeito das coisas por exemplo cara você é um cara extremamente sincero não só contigo mas com todo mundo que está ao teu redor uma coisa que você rejeita é essa falsidade passar a mão na cabeça é que eu tenho muito nojo disso porque principalmente no ambiente de escola tem muito essa crença de falsidade de todo mundo é legal todo mundo é amigo e eu nunca achei que eu era amigo de todo mundo eu sempre prezei muito por ser verdadeiro com as pessoas eu não tenho medo de machucar os outros se isso é necessário pra falar a verdade claro que a verdade tem seu limite mas eu não tenho problema em botar a boca no trombone se for necessário show cara, perfeito cara, uma pergunta que eu lembrei de fazer que é muito relacionada ao teu método cara, como controlar o emocional? eu acho que essa é a principal dúvida de todo trader todo mundo que começa no mercado financeiro como você construir uma mente blindada pro trade pra aguentar ver as variações movimentações de preço e conseguir segurar a onda? cara, eu acho que quando você começa a operar com banca grande você percebe que o stop é um pedaço do trade é tipo assim assim como um jogador de futebol tem uma derrota numa partida como um pedaço da sua trajetória o trader ele tem um stop como um pedaço da sua trajetória e tem meses em que o mercado fica um pouco mais ruim mais difícil mais ruim fica foda mas o mercado fica um pouco pior e acaba que você toma um stop você vai acabando errando já aconteceu comigo até mês passado eu tomei uns 3 stops seguidos e eu olhei e tinha perdido assim 1.500 reais tá ligado? falei assim porra perdi 1.500 reais aí eu falei assim cara foda-se porque eu fiz 50 pau no mês passado e agora eu fiz 40 de novo então é muito mais sobre você aprender a ser desapegado com isso entendeu? entender que é um pedaço da trajetória quando você tem confiança no que você tá fazendo cara foda-se entendeu? o Neymar ele nunca vai desistir da carreira dele porque ele perdeu uma partida porque ele foi expulso cara isso faz parte do jogo entendeu? tá na chuva pra se molhar só vai ter mais top quem tá operando e só vai bater o alvo quem tá operando e é por isso que você sempre tem que estar operando porque o covarde é o cara que não vai querer operar porque ele tem medo de perder sim e pelo medo de perder ele nunca vai ganhar cara o problema é justamente você não saber o que você tá fazendo porque quando você tem algo certo não certo né mas quando você tem uma metodologia você sabe o que você tá fazendo com ela cara é só você confiar nela tá ligado? você sabe que ela funciona e você entende que as perdas existem em qualquer negócio cara porra um padeiro você sempre fala do padeiro do exemplo do padeiro cara ele precisa gerenciar o risco dele precisa comprar estoque certo precisa comprar trigo pão, farinha pra não e não estragar e poder conseguir vender tudo se ele pega um mês ruim com poucos clientes cara ele vai perder estoque então ele precisa comprar certo vender certo até mesmo o Uber ele é um comerciante cara o maluco tomou um arranhão no carro é um prejuízo dele são ossos do ofício entendeu? então tudo vai ter vícios e virtudes é uma parte boa é uma parte ruim agora filhão se vira o mundo é assim se você quer um mundo sem risco cara não é pra tu não é pra tu vai viver na casa dos teus pais pra sempre vai tentar concurso público que nem assim é sem risco vai tentar de algum jeito assim mas assim a vida é covarde e a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que se assume risco a única vida que vale a pena ser vivida é aquela que você tá sempre entendendo que você tem uma responsabilidade verdadeira sim porque quando você tenta se eximir de todas as responsabilidades isso é um merda cara isso é um merda entendeu? cara o que você acha sobre CLT você acha que assim é coisa de gente que tem esse medo de risco é coisa de gente preguiçosa o que você acha sobre quem trabalha pro CLT? cara eu acredito que CLT é um processo é um passo na transição eu já trabalhei pros outros e assim eu não vou dizer que era legal e nem que eu gostava saca foi um momento difícil assim eu diria porque de novo não é aquele papo de esquerdista de tá trabalhando pra enriquecer os outros é porque você percebe que se você não correr atrás do seu ninguém vai fazer por isso e se você ficar lutando e derramando suor pelos outros você só vai estar se prostituindo você só vai estar diminuindo o seu valor então o que pra mim faz sentido é correr e criar o meu próprio caminho entendendo que o que vai me enriquecer sou eu mesmo com o meu conhecimento então você tem que usar o CLT na minha visão como uma etapa de amadurecimento de aprender coisas de trabalhar com os outros porque assim o trabalho corporativo ele tem muito aprendizado você trabalhar com os outros você entende sobre pessoas você entende sobre relações humanas e isso moldou muito quem eu sou hoje todos os trabalhos que eu já fiz moldaram muito quem eu sou hoje e tudo que eu já fiz moldou quem eu sou hoje desde o Vini que capinava jardim até o Vini que hoje é trader e não trabalha em um nada braçal entendeu show perfeito cara e pra gente finalizar aqui já tá quase dando o tempo como era a tua vida antes de você ter resultado e como é hoje como você enxerga esse processo eu me impressionava muito eu me sentia muito mal comigo mesmo eu tinha uma autoestima baixa eu era muito triste eu diria cara não dizendo que o dinheiro me trouxe felicidade mas eu tinha um problema muito grande mesmo com comigo mesmo de falar assim cara quando que vai ser minha hora quando que eu vou ganhar dinheiro quando que minha vida vai mudar então esse era um problema e uma dor real que eu tinha e hoje a minha vida mudou completamente justamente por causa da liberdade que eu tenho é claro que eu continuo tendo meus problemas eu me estresso com isso com aquilo mas o problema majoritário que era não ter resultado e não ver esperança no fim do túnel não existe mais hoje o resultado curou isso hoje a minha vida é totalmente livre eu não sou dependente do emprego não dependo do patrão não dependo de ninguém na verdade é mais fácil alguém depender de mim hoje eu tenho 12 funcionários que dependem estritamente do meu trabalho pra conseguirem se sustentar e sustentar as famílias deles e pra mim isso vale muito pra mim mostrar pra essas pessoas que elas não estão derramando suor pra me deixar rico e sim pra elas ficarem ricas junto comigo então tudo isso pra mim faz parte de um processo de liberdade me sentir mais livre e viver uma vida confortável e hoje como a gente falou aqui eu construí a própria família pra mim isso vale muito eu me sinto muito bem sabendo que eu construí o meu eu não precisei de ninguém eu não pedi nada pra ninguém e isso me dá uma sensação de liberdade muito grande eu nunca pedi um centavo pros outros pra construir o que é meu e eu acho que o sucesso com suor derramado vale muito essa sensação de recompensa é muito valiosa porque a nossa geração ela não tem essa sensação de recompensa ela quer tudo na mão ela quer tudo do governo ela quer tudo do papai e da mamãe e eu olho pra trás e vejo que tudo que eu construí foi estritamente meu eu não pedi nada pra ninguém eu não tive herança não tive apoio não tive nada disso eu construí tudo que é meu sozinho isso pra mim vale muito tá ligado eu me olhar no espelho e saber que eu sou capaz e se me tirar todo o dinheiro que eu tenho eu sou capaz de fazer tudo de novo porque eu sou bom entendeu e todo mundo consegue construir isso desde que tenha perseverança e vontade maravilhoso cara como é que só finalizando aqui mais uma coisa cara como é que funciona a tua rotina você acabou de falar que você tem empresa 12 funcionários e ainda é trader e ainda tem família cara como é que como é que funciona assim a tua rotina basicamente acordo umas 9 da manhã todo dia como e treino de manhã 9 da manhã se tu não fosse rico iam te chamar de vagabundo cara na verdade todo trader tem um pingo de vagabundo dentro de si porque ele entende que você ganha dinheiro fazendo menos coisa do que se matando de trabalhar então eu gosto de zoar que a gente é vagabundo profissional então eu acordo 9 horas da manhã tomo meu café da manhã fico ali com a Marina a gente fica conversando e eu acho sempre bom assim trocar aquela ideia de manhã no café da manhã sem pressa pra sair pra trabalhar e depois eu vou treinar almoço fico em casa de boa as vezes eu fico trocando ideia com meus sócios a gente fica bolando planos eu fico operando no mercado mas assim em geral minha rotina é bem livre geralmente a gente sai pra fazer alguma coisa de tarde de repente eu vou caminhar na praia faço alguma coisa assim eu viajo bastante então de repente eu tô viajando como eu tava na semana passada e assim de noite eu assisto um filme faço alguma parada mais boa as vezes eu faço live pra comunidade e eu dou muito valor pra essa liberdade de tempo que me permite um dia tá viajando outro dia tá em casa outro dia eu poder sei lá se eu quiser jogar FIFA com um amigo meu posso tá jogando FIFA com um amigo meu posso fazer o que eu quiser pra mim isso é valioso e esse poder de escolha é o grande valor do dinheiro não é ter um milhão na conta é sobre você poder tomar as decisões e ter tempo pra mim isso vale muito mais do que dinheiro e eu tenho certeza que depois porra vai ser pra curtir meu filho vai ser pra levar ele no médico vai ser pra curtir esse momento saca porque pra criança isso fica marcado na memória como os momentos com o pai e eu quero ser o máximo presente possível pra que ele consiga entender que o dinheiro serve pra esse tipo de coisa e que ele consiga até ganhar mais dinheiro que eu e eu tenho certeza que ele vai estar no caminho certo pra isso perfeito Vinícius olha aí pra câmera e dá um conselho pra quem quer ganhar dinheiro e quer começar o conselho um conselho pra quem quer começar no trade e ganhar grana cara o meu conselho é estude estude com as pessoas certas e saiba que a sua hora vai chegar cedo ou tarde e o caminho pra isso é sempre estando exposto ao risco só enriquece quem toma risco desde o Abílio Diniz que ficou bilionário com o mercado até um trader como eu e você então a única coisa que você precisa é sentar a bunda na cadeira e começar a assumir risco na prática bota um pouquinho de grana lá na corretora e começa a operar com quem você sabe que ganha dinheiro e aí sim você vai ter estratégia você vai ter uma metodologia e gerenciando o risco não tem como não dar certo não tem como você não ganhar dinheiro fazendo as coisas da maneira correta e você pode contar comigo nesse processo seguindo lá no Instagram até acompanhando aqui que é só o começo como é que é o Instagram? arroba oviniciuspenido p-e-n-i-d-o p-e-n-i-d-o oviniciuspenido show Vinicius obrigado cara pelo papo fenomenal tamo junto quem assistiu até aqui muito obrigado e até a próxima oviniciuspenido